Olá, tudo bem? Meu nome é Prito, sou irmão do dono do canal e vim aqui trazer algumas informações para vocês. Não sei se vocês conhecem, o canal do meu irmão fala muito sobre a Índia. Índia, 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 histórias da Índia, contas da Índia. E eu estava aqui meditando, porque durante a última visita do meu irmão à Índia, eu moro na Índia, tá? E durante a última visita do meu irmão a gente visitou um santuário chamado Nimkarolibaba, que fica em Vrindavana. Não sei se vocês lembram desse vídeo, mas eu acho que ele pode deixar em algum lugar aqui do canal para vocês acessarem esse vídeo e assistirem novamente. E eu estava estudando, porque eu gosto muito de estudar sobre a vida dos santos, né? E aí eu estava assistindo, e aí eu comecei a ver a influência que pessoas de alto escalão obtiveram através da graça e a misericórdia de um santo. Por exemplo, muitas vezes quando uma pessoa quer conquistar algo na vida, ela vai até um santo e pede por suas bênçãos. E através da bênção do santo, do guru, de uma pessoa que tem uma conexão divina com Deus, automaticamente o seu relacionamento com Deus fica lindo e nobre. Pensando nisso, muitas pessoas durante a sua vida sempre buscaram refúgio em pessoas sábias. Quando a gente estuda, por exemplo, no Mahabharata, a gente vê claramente como, por exemplo, grandes reis precisavam ir constantemente aos santos pedir as suas bênçãos. E é isso que eu quero falar aqui hoje. Qual que é a importância de uma bênção em sua vida? Você já parou para pensar que muitas vezes na vida as coisas não podem dar certo, você se sente preso, aprisionado, asfixiado. Mas aí vem uma pessoa e te dá uma luz, um caminho. E ele fala assim, vai dar tudo certo, não se preocupe. E as coisas começam a acontecer. E era assim também na vida de Steve Jobs. Se vocês estudarem a vida de Steve Jobs, o famoso criador da Apple, você vai ver que muitas vezes na vida dele, ele se deparou com muitas falhas. Ele estava constantemente quebrando, constantemente essas ideias, não acontecia. E uma vez, no ano de 1973, ele foi em Uttarakhanda, na Índia, no norte da Índia, próximo à nascente do rio Ganges. E lá ele foi em Namnital, que é onde tem o ashram, um dos ashrams do santo Nimkaroli Baba. Ele foi ao ashram desse santo e começou a indagar muitas perguntas para ele. Quem somos nós? Para onde vamos? Qual que é a origem da alma? Qual que é a origem da nossa consciência? Por que que algumas coisas são assim? Por que outras coisas são assado? E ele começou a fazer muitas indagações. E Nimkaroli Baba falou para ele. Meu querido, seus pensamentos, sua mente está muito carregada. Você precisa primeiro começar a respirar. Respire, medite, jogue oxigênio no seu cérebro. Não se sinta preso, não se sinta atado. E Nimkaroli Baba, ele começou a interpretar aquilo de uma forma muito sábia. Desculpa, Nimkaroli Baba não, Steve Jobs. Ele começou a interpretar aquilo de uma forma muito sábia. E ele contou para o Nimkaroli Baba. Ele falou assim, olha, Nimkaroli, a Baba, né? Ele chama com muito respeito a Baba, Di. Eu sou um revolucionário, eu sou um visionário. E eu tenho um desejo de criar algo que faz que tenha uma influência para o mundo todo, para todas as pessoas do mundo. E eu gostaria de algo conectado com computadores, algo conectado com isso, né? Você pode me dar uma dica, você pode me dar algum conselho, ou até mesmo uma bênção. Nesse momento, Nimkaroli Baba, ele pegou uma maçã, mordeu a maçã e deu a maçã mordida para o Steve Jobs. Quando o Steve Jobs pegou a maçã, ele guardou aquilo. E aquilo foi uma grande bênção que ele recebeu. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a Apple, a marca da Apple é uma maçã mordida. Não é verdade? Então a gente vê. E mais tarde, até mesmo quando o Mark Zuckerberg começou com o seu projeto do Facebook, né? Ele também recorreu ao Steve Jobs. E o Steve Jobs também conselhou ele, por favor, vá à Índia. E vá atrás de um santo, obtenha as bênçãos do santo. Então, qual que é a minha dica de hoje para vocês? É muito simples. Está passando por um momento onde você se sente atado, preso, com dificuldades emocionais, espirituais? Vá atrás de um santo, de um guru, de uma pessoa fidedigna que possa te dar esse caminho de luz e esse caminho do conhecimento espiritual. Porque através da graça e da bênção, do guru, do mestre, do mentor, a gente consegue obter um processo muito lindo no caminho da espiritualidade. Espiritualidade não é algo que está conectado a nenhuma religião, não está conectada a preceitos, conceitos, nada. Espiritualidade é muito simples. Ela começa quando você fala bom dia para o porteiro, quando você tem o respeito por todas as entidades vivas, começando com o cachorro, o porco, a vaca, o ser humano, as pessoas. Porque a gente precisa entender que esse mundo material, ele é plagiado em três coisas. Prakriti, Purusha e Bhagavan. Prakriti significa que tudo isso aqui é uma criação de Deus. Purusha significa que Deus é o mantenedor e o cuidador de tudo isso. E Bhagavan significa que ele está situado no coração de todas as entidades vivas nesse mundo. Então esse é o meu conselho para vocês. Caso vocês tenham interesse em saber mais sobre filosofia védica, pode entrar em contato comigo através desse número que está aqui embaixo. E eu posso também falar um pouco mais sobre a questão de astrologia védica, conhecimento espiritual, força espiritual, quem somos nós. Na verdade eu não sou um guru, mas eu sou guiado por um santo, e ele me ajuda nesse meu caminho espiritual. E eu não estou interessado em nenhum tipo de dinheiro, ou pertences, qualquer coisa de vocês, nada. A única coisa que eu quero é espalhar um pouco, compartilhar um pouco desse amor que eu recebi dele. Tchau, Shri Hari. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.